Fala, jovem, beleza? Bom dia, boa tarde, bem-vindos ao Apostas Foodstats, o nosso programa de toda sexta-feira, onde a gente vai passar hoje para vocês as probabilidades, as tendências, as informações para você fazer seus melhores investimentos na rodada 13 do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu estou sempre acompanhado dos melhores foodstaters da casa, que vão trazer para vocês muitos conteúdos para ajudar nas suas tomadas de decisão. Preste atenção no que esses rapazes belos e esbeltos têm para contar para vocês. Primeiro, bom dia para o meu querido Kleber Fraga, que estava na liderança e aconteceu um treco meio ruim na rodada passada, né, Kleber? Aconteceu uma coisa chata semana passada. Boa tarde, bom dia, Dedé, Gufo, Júnior. Acabei perdendo liderança, fui lá para baixo por um joguinho, não consegui. Manter a média, agora vamos recuperar a posição. Boa garota, isso aí, essa confiança aí. Não é que a média do Kleber foi ruim não, viu gente? Aqui a disputa está alta, então você erra um joguinho aqui e você já cai para baixo na tabela. E ele está de volta, hein, Dedé Varela, meu querido Girru Artilheiro. Fala, Dedé, beleza? Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou voltando, depois de uma semaninha aí de molho, né, mas deu tudo certo, então vamos para cima, tentar acertar o máximo possível e pescar essa liderança aí que está disputada, está acirrada, hein? Só lembrando, tá, galera? A gente aqui passa para vocês as informações do jogo, cada um dá os seus palpites e a gente está fazendo um placarzinho ali, uma tabela para ver quem acerta mais. A nossa média de assertividade, ela está muito alta, ela está uma média de tipster profissional. Lembrando, ninguém aqui é tipster, ninguém aqui é profissional das apostas, mas a gente está trazendo para vocês informações e conteúdos para que vocês possam sim tomar suas decisões e a nossa taxa está bem interessante. A gente dá dicas aqui para mercados de gols, tá? Over 1,5, ambos marcam e Under 2,5. Então vamos ficar ligados, mas antes disso eu quero passar para vocês aí a nossa programação que está da hora. Nessa segunda-feira o Arredonda tem o Bruno Lohans, esteve aqui com a gente um papo sensacional, o cara que tem aí muita história para contar. Toda terça-feira o Review, que a gente passa a régua nas estatísticas mais interessantes e bizarras do Campeonato Brasileiro. Quinta-feira o Cartola, o melhor programa de Cartola do YouTube, você não vai achar outro melhor. E nas sextas aqui nós com apostas. Tem também todo o conteúdo lá no Twitter, no Facebook e na Twitch a live com a Fifinha dos Cria. Conta um pouquinho mais aí, Dedé, para a galera. Live do Fifinha dos Cria, a gente teve um probleminha aí com o Fifinha da Copa do mundo, mas está tudo certo. Semana que vem a gente volta mil grau para tentar ganhar o Hexa na Copa de 2010 e de sexta-feira a gente joga mais curtindo ali a vibe com os inscritos e é isso aí. Como é que é a nossa arroba lá no Twitch? EFootstatus. EFootstatus, anota aí, vai lá, segue já e não perde os caras, jogam para caramba. A noite fica curta com os caras mandando no Fifinha. Bom, vamos dar uma repassada na semana passada. A nossa boa notícia é que a gente sempre faz as unanimidades, aqueles jogos que os três batem a mesma dica e nós tivemos 100% de assertividade na semana passada, meu querido Júnior. Toca aí para a galera para a gente ver os jogos da semana passada que foram unanimidades aqui no Apostas Footstats. Olha lá, Atlético Mineiro e Santos, over 1,5, acertamos. Goiás e Ceará, over 1,5, acertamos. Cuiabá e Red Bull Bragantino, under 2,5, também acertamos. Senhores, o que vocês acharam desses jogos aí? O que que nós, por que que nós mandamos tão bem? Estamos indo bem nesse unanimidade, né? O Cuiabá está sempre ali no under 2,5, o Galo também tem uma média boa, podia ter sido um pouco mais, teve bola do Hulk na trave, bola do Sérgio na trave, então a gente está indo bem, quem está ligado está aproveitando. Ainda bem que a gente não apostou nessa semana agora, no mid-semana, né, claro, porque o Atlético foi do 0x0 e o Cuiabá foi um jogo que foi mais de under, né? Sim. Exatamente. Cara, esse jogo do Gali e Santos saiu o over 1,5, mas da forma que todo mundo não esperava, né? Todo mundo esperava o Santos com 1x0, o Galo ganhando de 1x0, que o Galo fosse pressionar e fazer mais gol, acabou tomando um gol de pênalti ali no finalzinho, mas a aposta bateu, é isso que importa e quem foi com a gente se deu bem. O legal, Dedé, para quem gosta de fazer a múltipla, né? Você fazer uma múltipla, assim, nas nossas dicas de unanimidade é bem interessante, até agora a gente tem quase que feito, é claro, a múltipla tem o problema, que se você erra uma, você já era, né? Exatamente. E esse é o primeiro 100% que a gente tem, então se você fez múltipla nos anteriores, você não se deu muito bem, mas geralmente a gente faz quatro, cinco jogos de unanimidade, né? Agora foram só três, mas se você pegar dois, três ali desses quatro, cinco mais certos, é um bom canal aí para você ganhar um din dinzinho na rodada extra. Vamos dar uma olhada aí no card dos footstaters, eu quero ver quem é o líder, eu acho que o líder é um cara muito legal, muito gente boa, quero parabenizar ele, ó, o tal de gufo, 70%, eu falei que ia chegar, vocês deixaram eu chegar, vocês vacilaram, agora eu sou alvo, agora eu sou vitrine. Segue o vice-líder porque o líder disparou, né? É verdade, pô. O chefinho Gabriel Araújo é o vice-líder, pulou para a vice-liderança com 67%, o Dedé está voltando aí para recuperar, terceiro lugar com meia-meia, e aí o Felipe Profemasmanian e o Kleber Fraga empatados ali em, digamos, quarto e quinto lugar, né? 65%. Mas você vê, galera, que não há muita diferença, não, entre o Kleber e eu, e ali no meio está bem embolado, então a nossa média, que é em torno aí de 66%, ela é uma média de tipster profissional, cara. Você pode, em qualquer grupo aí de tipster, você vai achar essa média de assertividade, você pode seguir qualquer apostador profissional, aí você vai ver que é essa mais ou menos a média de assertividade. Sempre falando, isso aqui é longo prazo, sempre falando também que a gente não está cravando resultado, a gente está dando para vocês os caminhos. Então aqui funciona o seguinte, cada um tem três minutos para pegar os jogos da semana, da rodada, e mandar as suas dicas de o que vai acontecer. Eu vou começar, claro, com ele que está de volta, o nosso grande footstarters que quer buscar a liderança. Dedé Varela, você tem a partir de agora três minutos para passar para a galera quais são as suas tendências de over 1,5, under 2,5 e ambos marcam o famoso BTTS. Bom, eu vou começar aqui, Gufo, com Cuiabá e Ceará. Eu vou fugir um pouco do under 2,5 do Cuiabá, vou no ambos marcam. Os dois times têm a defesa frágil, então eu acredito que vai sair bastante gol nesse jogo e os dois vão marcar. Boa. Santos e Bragantino, over 1,5. Jogo do Santos na Vila, tem esse péssimo costume de sair muito gol, né? E tem o Bragantino, que é um time ofensivo como adversário, o Bragantino que cometeu quatro gols contra o Coritiba no meio de semana, então eu acho que eles estão com essa promessa de muitos gols. Poiurã fez dois, né? Ou três? Fez dois. Deitou, jogou muito. Galo e Flamengo, aquele jogo que todo mundo espera muitos gols, inclusive eu, over 1,5. Aí o Clássico, Atletiba, under 2,5. Dos últimos dez confrontos em Brasileirão, desses dois times, só um jogo teve over 2,5 gols e só em dois jogos rolou o BTTS, então eu acho que é under 2,5 nesse jogo. Corinthians e Goiás, under 2,5. Corinthians tem sido econômico em gols e o Goiás não tá indo tão bem fora de casa. É um joguinho pra 1x0, aquele 1x0 véio. Inter e Botafogo, under 2,5. O Inter do Mano Menezes tá invicto, mas pega o Botafogo que quer se recuperar, né? Depois de protesto no CT. Eu acho que é um jogo que os dois times vão entrar pra não perder, então under 2,5. Goianiense e Juventude, under 2,5 também. Os times têm menos de um gol por jogo, de média, então deve seguir nesse caminho também. Fortaleza e América, ambos marcam. Fortaleza tem esboçado uma recuperaçãozinha ali em casa, tá fazendo gol, mas o América é um time que pressiona demais no começo de jogo quando joga fora de casa. Eu acho que América abre o placar, Fortaleza busca o empate, ambos marcam. Fluminense e Havaí. Fluminense ataca bastante, mas deixa espaço atrás, eu acho que ambos marcam também. O Havaí gosta de surpreender fora de casa. Eu vou nesse daí, ambos marcam. São Paulo e Palmeiras. Dede, o Havaí tá um tempão sem ganhar, né? Quatro jogos, eu acho. Não, ganhou do Botafogo ali, um azerinho fora de casa. Ah, é verdade, tem razão. Havaí é gigante. O último jogo, boa. Bem lembrado. Aí o último clássico, São Paulo e Palmeiras. Over um e meio, duelo dos dois melhores ataques do campeonato, né? O Palmeiras isolado no melhor ataque e o São Paulo empatado em segundo. Mas eu acho que vão seguir essa toada ali, vai sair mais do que dois gols na partida. Então, over um e meio. Show de bola. Faça o seu print aí da tela do tier do Dedé Varela. Um 3-4-3, com consistência e três zagueiros jogando firme. Três atacantes de mobilidade na frente. Bem interessante aqui, o Dedé trouxe informações bem legais aí, principalmente se você for ver os clássicos. Ele trouxe coisas legais aí pra vocês fazerem as suas decisões. Muito bem, senhores. Agora é a hora dele, que está com fogo nas mãos, querendo recuperar a liderança. Kleber Fraga, você tem três minutos. Se o Júnior zerar ali o cronômetro, por gentileza. Você tem três minutos pra dar suas tendências de over um e meio, under dois e meio e ambos marcam. Vamos lá. Cuiabá e Ceará, under dois e meio, vou manter. Cuiabá é o segundo pior ataque como mandante e é o time que menos acerta o alvo adversário. Ceará tem a terceira melhor defesa jogando fora de casa. Santos e Bragantino, vou no under também, under dois e meio. Santos é a segunda melhor defesa como mandante e a segunda equipe que mais sofre finalização pra sofrer um gol. Ah, legal. É só inferior ao Palmeiras. Isso em casa ou em todo o campeonato? Todo o campeonato. Certo. E o Bragantino tem a média inferior a um gol jogando fora de casa também. Atlético e Flamengo, ambos marcam. Atlético tem a maior média de finalização jogando em casa e o Flamengo tem a terceira pior defesa jogando fora de casa. Está sofrendo bastante gol. Agora que o Dorival pode mudar, mas vou acreditar no ambos marcam. E o Galo também tem sofrido bastante gol em casa. Corinthians e Goiás, under dois e meio. Corinthians é a equipe que menos acerta, menos finaliza jogando em casa. E tem uma defesa boa, acho que segura o Goiás. Coritiba e Atlético, aqui clássico eu acho sempre difícil de apostar, mas eu vou no over. Coritiba está jogando bem em casa, sofreu a primeira derrota agora pro Palmeiras na semana passada. E o Atlético está invicto, o Felipão está jogando bem. Acho que é um jogo movimentado. Atlético de Goiás e Juventude, over um e meio. Juventude tem a pior defesa do campeonato e uma péssima sequência. O Atlético jogando na temporada tem uma média superior a um e meio por partida. Fortaleza e América, over um e meio. Fortaleza é a equipe que mais finaliza jogando em casa e busca a recuperação do campeonato. Ainda não venceu no Castelão. E a América sofreu gol em nove dos últimos dez jogos. Como visitante. Engraçado que o Fortaleza está invicto a vários jogos também, né? Não conseguiu recuperar, mas está sem. Venceu só uma que foi contra o Flamengo, está empatando bastante e ainda não conseguiu vencer em casa. Acho que está na hora de recuperar. Está na hora, a tendência é essa. Inter e Botafogo, acho que é um jogo bem difícil aqui. Eu vou mais no Finning. Eu vou colocar ambos marcam. O Inter está invicto com o Mano Menezes. E só não sofreu gol em um jogo no Brasileirão jogando em casa. Foi o jogo contra o Havaí. E o Botafogo está buscando a recuperação, está em uma fase complicada. E também só não sofreu um gol em um jogo no campeonato. Acho que pode ter uma tendência para ambos. Fluminense e Havaí. Eu vou no Under 2,5. Havaí tem a segunda pior média de finalizações. E o Fluminense parece que gastou todos os gols ali com o Atlético. Só fez gol com o Atlético nos últimos quatro jogos, não fez em três. Eu vou no Under. E o São Paulo e o Palmeiras, acho que vai ser o melhor jogo da rodada clássico, na segunda-feira. O Palmeiras é o melhor time do Brasileirão pelo índice. Tem o melhor ataque, o melhor visitante também no aproveitamento. E o São Paulo está nessa sequência boa jogando no Morumbi. Está há 14 jogos invicto. E acho que vai ser um grande jogo, um over 1,5. Boa. Olha aí. O Kleber num 4-4-2, mais clássico. Não sabemos se é um 4-4-2 diamante ou mais duas linhas de quatro mesmo. Mas, enfim, muitas informações legais aí que ele trouxe para vocês. Espero que vocês tenham anotado tudo aí, galera. Porque aqui a gente não traz só tendência, a gente traz muita informação e conteúdo. Se você está estudando para fazer as suas apostas, é aqui o lugar. Muito bem. Agora chegou a hora do líder. Segura, pião. Então vamos lá, galera. Só lembrando para vocês. Os meus queridos footstarters aqui sempre trazem informações, conteúdo, dicas, a leitura deles. Que, olha, são caras que assistem muito futebol, que entendem muito de números, de estatísticas, entendem bastante também de apostas. Então eles trazem toda a parte essa para você beber de conteúdo. E eu trago as probabilidades, somente probabilidades, para complementar as informações deles. Então vocês têm aqui um panorama completo do que vocês podem usar para tomar as melhores decisões dos seus investimentos. Vamos lá, então. Meu querido Dedé Varela vai subindo aí no tier para a gente. Cuiabá e Ceará. Under 2,5% tem probabilidade de 86%. Santos e Bragantino. Over 1,5%. Probabilidade de 74%. Atlético Mineiro e Flamengo. Aqui tem uma probabilidade alta do over 1,5%, mas eu vou ir também num feeling. Eu acho que vai ser um ambos marcam. Acho que os dois times precisam marcar. Então ambos marcam. Está com 67%. É interessante, BTTS neles, Dedé. Corinthians e Goiás. Over 1,5%, 74%. Clássico, Paranaense, Coritiba e Furacão. Aqui outra questão mais de feeling. A taxa de over 1,5% e a taxa de under 2,5% é a mesma. 59%. Ou seja, está mostrando uma leve tendência de que os dois times marquem poucos gols. 1x1, 0x0. Claro, é clássico, mas os números indicam para isso. Então eu vou ficar no feeling e vou ir no under 2,5%, 59% para o clássico paranaense. Internacional e Botafogo. Se diz que o Internacional é o time que mais gosta de ressuscitar times que estão mal. O Botafogo está mal na foto. Foi pressionado pela torcida, mas o Inter está muito bem. Então eu vou ir no over 1,5% com 74%. Acho que teremos gols nessa partida. Fortaleza e América Mineiro. Aqui, apesar de eu achar que também teremos gols, eu não posso ir contra uma tendência de probabilidade tão alta, que é o under 2,5%. Está mostrando 84%. Então vamos de under 2,5%. Atlético Goianiense e Juventude. Over 1,5%. Over 1,5%. Fluminense e Havaí. Tem aqui uma tendência bem legal de over 2,5%. E eu até iria nesse over 2,5% se a gente tivesse over 2,5%. Mas como nós não temos over 2,5%, eu vou ir no over 1,5% para Fluminense e Havaí. E para finalizar o clássico São Paulo e Palmeiras, a tendência, a partir de todas as informações que o pessoal trouxe aqui e os números estão mostrando também, eu vou no under 2,5%, que tem 50%. Então olha só, atenção, 50% não é alto, tá, gente? Pode que sim, pode que não, mas o meu feeling é que teremos um under 2,5% no clássico paulista. Bom, meus jovens, vocês viram aí, né? Pela primeira vez no Apostas Futestats aqui, não temos unanimidades. Olha só como cada um trouxe coisas diferentes. Futebol brasileiro é brincadeira, né, gente? Ele sempre traz possibilidades mil. O que vocês acharam que a gente não teve unanimidade nessa rodada? Ah, tem o espírito competitivo, né, Gulfo? A gente está querendo fugir do senso comum, cada um tirar aquela carta da manga ali para tentar assumir essa liderança. Está todo mundo muito empatado naquele bloco do G5 ali que a gente mostrou. Então a galera está querendo sair um pouco da curva para assumir essa liderança. Você não fica de olho, não, viu? É verdade. A gente está tomando riscos, né, Kleber? Um pouco de risco, mas se der tudo 1x1, todo mundo acerta, fica feliz. Exatamente. É isso aí, é isso que eu falo sempre. O 1x1 é o placar que a gente sempre procura, porque o 1x1 todo mundo acerta. Então é uma delícia. É, seria lindo se fosse todo 1x1, mas sabemos que não é o que vai acontecer. Bom, você sabe que aqui a gente sempre faz também uma surpresinha. Eu trago assim uma pegadinha para a galera aqui para ver se eles estão preparados, se eles estudaram mesmo. E a nossa surpresinha hoje vai ser qual jogo da rodada nós teremos um over 2,5. Ou seja, pelo menos 3 gols na partida. Ou seja, quebra aí de cara o 1x1 que eles tanto querem, né? Vou começar agora pelo Kleber. Vamos botar aí para a galera a nossa tabelinha de over 2,5. Kleber, qual jogo você acha que vai ter pelo menos 3 gols? Eu vou no Clássico Paulista, São Paulo e Palmeiras. São Paulo joga bem em casa. Apesar do Palmeiras ter a melhor defesa, São Paulo tem o Calieri, que acho que tem uma ótima fase. E o Palmeiras é o melhor visitante, o melhor time do campeonato. Acho que é uma tendência boa. Dede Varela, você? Eu vou no Galo e Flamengo. Só troca ali que o São Paulo está no meu e é ao contrário. O Kleber colocou o São Paulo. É porque aqui na tela está ao contrário. O Júnior fez pegadinha. Boa, pegadinha serve para você também, está vendo? Eu vou no Galo e Flamengo. Os dois times estão querendo se reabilitar no campeonato. O Flamengo vem de vitória. O Galo está quatro jogos sem vencer. Jogando em casa, vai para cima. Então, eu acredito que deve sair pelo menos um 2x1 nesse jogo. Então, pelo menos três gols. Então, galera, vocês fiquem ligados. Mercado de over 2,5 geralmente é um mercado que paga bem, tem odds interessantes, porque são resultados que geralmente é pouco provável que aconteça. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na probabilidade desses dois jogos para ver qual dos dois tomou mais riscos nessa decisão de indicação para vocês. O Kleber falou no Clássico Paulista, tem tendência de 50% do over 2,5. Uma tendência baixa. Então, o Kleber está tomando um risco interessante aqui. E Atlético Mineiro e Flamengo também, gente. 50%. Os dois caras estão... Os meus futstaters hoje resolveram arriscar dentro das probabilidades. Mas eles têm boas informações. Então, se fosse você, não descartava ir ali no over 2,5 nesses dois joguinhos. Fechou, então, galera. É isso aí. Bom demais. Mais um Apostas Footstats aí para vocês levarem em consideração informações, conteúdos, probabilidades e aí fazerem aquela entrada na casa de apostas favoritas de vocês. Lembrem-se, é bom sempre dar uma olhada nas odds. As odds vão condicionar o ganho de vocês e vão condicionar também a tendência ali para vocês verem se está muito certo, se está muito distante do que nós indicamos aqui para vocês. Fechou, Dedé? Fechou, rapaziada. Obrigado aí. É muito bom estar de volta aqui depois de uma semana um pouco turbulenta e conturbada. Então, vamos para cima. Espero acertar bastante aí e pegar essa liderança. Semana que vem estamos de volta. Esse bigodinho na régua aí é certeza de título. O bigodinho é aquele estilo, né? É para a festa da firma, pô. Boa, garoto. Festa da firma, Footstats, hein? Vocês não estão convidados, mas nós estamos. Kleber, valeu, querido. Boas férias aí para você. Valeu. Eu espero ir bem para manter ela em uma posição confortável enquanto eu ficarei fora por um tempo. E até a próxima. Show de bola. Então, é isso aí, gente. Só lembrando, se inscreve aí no canal. Dá aquele like maroto, porque assim você vai fazer com que esse vídeo chegue a mais apostadores como você. Ajudar mais gente é importante. E também já ativa as notificações, porque a nossa programação está da hora. Lembrando, segunda-feira vai ter o Arredonda com o Bruno Lohans, que é o papo que eu e o Zé Eduardo batemos com convidados aqui. Jornalismo, esporte, futebol, basquete, apostas. Sensacional. Terça-feira, o Review, ao meio-dia, que a gente passa régua ali nos dados da rodada. Quinta-feira, o Cartola. E na sexta que vem, mais apostas Footstats. A gente se vê por aí nas redes sociais. É nóis! A gente se vê por aí nas redes sociais.